Aí hein, tá dito mano, se a gente pegar uns bonequinhos da hora, vou instalar no celular, aí quer dizer que tu tá jogando jogo, se botou no celular mano, quem joga em emulador se botou no celular meu irmão, é porque né Vem, 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 vem pra live Simbora então, falaram que eu, né, vou tacar aqui, vou ver quem vem, mas depois a gente tacar tudo aqui, e aí o né, o mito tem que vir mano Tem aqui o que, 10, depois vai sobrar uns 900, né, uns 900 ali que dá pra fazer o que, 3 tiros, meu Deus do céu, bom, vamos ver se vai dar bom Ah, vou mandar o 10 aqui não mano, quero que o bagulho seja, né, bonitinho Acho que eu vou comprar todos ali de ticket, mas né, é demais Certo Lé Ó, entendeu Aí, mano, olha só mano, que bonito né, não adianta nada Aqui não tem nem a mandinga, não é negócio pra gente fazer, na verdade tem mano, eu vou fazer agora É, só falta mais 99 frags, certo Ah, são 90 frags, não são 100, entendi Entendi Ô, molequinho, não, mulher sapo mano Pode falar que essa aqui tá no top tier, tá não Aí, ó, açui Braba Aí, filho Ok, ó, me dá desbloque Live de My Hero, vou continuar fazendo? Se a gente não pegar nada aqui a mais do que isso? Não 10 vezes vale a pena? Acho que 10 vezes aparece, né, um em cima do outro, né Não, o último 10 ali eu vou de um em uma Senão eu vou tá gastando minhas coisas Meu amigo E ele, hein E ele, hein, mano E ele, hein, mano Ô, louco Ô, louco Tá maluco O boneco aqui vai vir, mas, né Dito que esse jogo é, já tô até vendo Tinha gente no, sei lá, nas redes sociais falando que pegou Deu 5 tiros e pegou o All Might No caso aqui não tem All Might, né, eu acho, mas Não dou All Might, tá ligado? Ô, louco Gasta, gasta Gasta tudo que você tem com tiro mesmo, mano Né Esse aqui é o único gátia que eu não tenho vontade nenhuma de invocar nada nunca, mano Marra nunca, entendeu? Mas eu te pergunto aí, rapaziada Será que aqui a gente vai ter a sorte, vai ter a bênção do Duel Links Ou o azar do Centseia? Porque, né, tem as diferenças aí, mano Então eu vou dar uma sacada aqui Mas aqui eu quero saber Se vai ter sorte ou não vai, mano Invocaremos poderes ancestrais aqui, né Porque se a sorte do, né, do Duel Links era boa Então aqui vai ter que ser também, mano Ah, moleque aí Começamos Opa Bonitinho, né, mano É, não mostra nem o boneco ali, né, mano Mas tá bom, tá bom, tá bom Ah, mas é só apertar o OK já, né Ah, não, tem que apertar algumas vezes, né Vou comprar um de 10 lá então, mano Não, meu Deus do céu Eu sei que de primeira ia, mano Deixa eu comprar um, né Ó Tá, vou comprar só esse Porque é só disso que eu preciso Bora Bora Tá, tá Eu sei que vai ser no 10 Porque no 10 que tem a chance aumentada, né Entendi Entendi Ajuda, Maito Meu Deus do céu, mano Não teve nem suspense, meu irmão Bora Traz pra mim Entendi Beleza Calma Nesse do começo é difícil, mano Mas não Quando chegar perto do 10 tira Aqui tá, né Cinco, entendeu Vamos, garoto Você consegue me dar melhor que isso, mano Olha o fragmento do cara, hein Tá bom Entendi, entendi Esse aqui é o oitavo Ó Ó God Nove Agora Vem É agora É agora É agora Ó Ó Ó Vem Viro que, né Tamo chamando forças do... Entendeu Só no rerum que pega o Almite rápido Tem mais um aqui, rapaz Ó Se liga Vem comigo É ele É ele, mano Tá bom Beleza Eu vi os caras jogando com a online do PVP Não ganharam uma, mano Eu não quero esse cara não, velho Mas vamos continuar Porque, né Ainda mais a gente falando que não quer Pode ser que ele venha Já comprou, né, mano Queria que sobrasse um dinheirinho ali, entendeu Mas vamos Fortalece aí, amigão Deixa aquele like bolado pra gente Se inscreve também, caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí que você tem direito Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein Vamos Maito Maito Tá longe, né, mano Tá longe, né, mano É É Ô Fala pra mim aí Que nesse jogo aqui A contagem Passa de um banner pra outro, mano Na moral Só preciso saber disso, velho Só preciso saber disso, mano Quarto tiro, hein Quarto tiro Ô E você vê que a gente não pega um A Ou um B, né, mano Um boneco que seja Antes do garantido nunca, mano Vem pra pegar com 12 tirinho, velho Maito Vem Tá, metade de 30 já foi, mano Pra quem não sabe contar aí, velho Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vem Meu Deus do céu Vou ter que chamar, mano Não tem jeito Ganha um soco Na assinatura Vai que vai em capa, capa, capa Um soco Ó Um braço aqui Antebraço, ó Ó Soco do miranha Entendeu? Vem É O grito veio depois Então vai ser na próxima Vou botar até a teia agora Ó Ó Ó Esse aqui é o miranha Entendeu? Aí deixa eu botar a teia aqui A teia, ó Vai Isso que eu nem desenho, mano Mó trabalhão pra não ter nenhuma artezinha Meu irmão acabou, hein Acabou a moeda, hein Entenderam? Porque eu não tenho vídeo disso aqui no canal Entenderam, né Entenderam, né Não, só pra saber que cês, né Cês tão ligado no bagulho Só pra saber mesmo Só pra saber mesmo Vamos no um por um agora, filho Vamos no um por um Acabou Acabou, mano O que apareceu ali na frente, ali, hein Mas o que? Tem mais nenhum, véi Acabou o bagulho, entendeu? Acabou O que a gente pode pegar aqui? Nada É isso mesmo? Opa Ih, tem tiro do Baneu normal Calma Vou pegar aqui alguma coisa Em algum lugar, não vou, não? Vamos jogar o O invocal que Que a gente pegou ali mesmo Né Tem mais coisa pra vir ainda Ó Como é que tá a contagem aqui do Ó Vem um A, né Aqui tá no 43 de 100 Ai, ai Ai, ai Baco É cinco estrela Tem estrela não Oh my god Oh my god Mais três, chás Mais três Então, erro é diferente, mano Acho que vamos jogar seis dias E largar a conta Por causa do bannerzinho Do joguinho, mano Né Falei quarenta vezes Que eu não queria o cara Então, vendo ele ou não Continua aí, ó Boneco novo, mano Bora Hora do show, filho Ai, boneco novo Olha, rapaz Nem queria, hein Nem queria Aí, ó Muitos bonecos Você tá louco, mano Tá louco Mais duas Tá vendo? Banner comum é o que há, mano Tu não gasta suas moedas Pra atacar aqui? Oh Vem comigo, chat Quer pegar o boneco aqui No Mahiro? Não gaste seu ouro, mano Não gasta Não gasta as moedas Ó Ticket grátis, filho Tá maluco Tá maluco Agora eu quero mais um, mano Agora eu quero mais um, mano Agora se veio dois Cabe três Não Acabou, acabou, acabou E não é que fechou mais vinte, mano Vamos fazer tudo que tá ao nosso alcance, né Que é o quê? Gastar o dinheirinho Pegou Tacou Esperou vir aqui Fez o desenho Cadê o último sub aí, mano? Luigi Nome fácil Se liga no meu L aqui, mano Acho que meu L, né Como é que é o meu L, mano? Aí, ó Ó Letrinha bonita Aí tem um pingo aqui Aqui é outro pingo, né Tá Fechou Luigi E a gente manda esse aqui, ó Bora, misena Que isso Tá bom, pô Podia ter vindo trinta Da fraga, viu? O dez, pô É que a gente tá tentando botar, né Opa, um menino aí, ó Tweed Que é isso, mano Bagulho é maiúsculo, pô Entendeu? Que beleza, né Coisa bonita, velho Que beleza Aí, ó God God, God God Jogo bom, né Jogo bom, mano Recompensador Uma semana de parra Pô de bola Opa, speed mais cinco É isso, mano É isso Tchau, tchau